Ah, ei, ah, ganhei um, mudo lá fora, faço grana, tenho umas horas, tenho história pra contar Se eu não tivesse feito tudo que eu fiz, yeh, pra tá aqui Eu lutei, sei que eu batalhei quando o não é Ah, desde o tempo que Dondon jogava no andar aí Tá com o povo, você deu pesado, tio E aí, podemos? Vamos, filho, podemos Ô, Deus, levanta a sua mão, Batalha da Leste Manda mesmo a pouco que ele, nesse momento, ele estava contra o Frieza E ele precisa da cirurgia, rapaz Se você não levantar, ele vai morrer Vai, caralho! Geraldo, levanta a mão, geraldo, levanta a mão Os meninos, as meninos, esquentinhos da ladrão Geraldo, levanta a mão, geraldo, levanta a mão Os meninos, as meninos, esquentinhos da ladrão Vão, 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 vão Zona Leste, o reino é primordial Hoje eu vou juntar tua bunda e tu voa pra radial Sabe que teu fichão é cruel Caralho, sua madruga, por que roubaram teu jabel? Tá entendendo o nome diferente que a MC nesse frio Agora na rima não me assisti Ele tá meio com o olho aberto, fechado A batalha é três horas e você precisava dormir Tá entendendo o meu parceiro nesse frio Eu lembro que eu tô te matando na equipada cariri Eu vi meu parceiro, gostei do cabelo Não proceder, isso daí é gel ou é laque Na verdade você bebeu o que? Foi carinho de comer ou foi saque? Você colou na leste pra perder Por isso que bateu se envolver Eu te ataquei, consiga devolver Tenho uma atitude, olha bem na minha Eu nem queria ser rude O que que eu bebi? Eu vou falar pra tu Eu bebi conhecimento, você bebe logo, tomou no cu Corre, toque o seu sabor, pega a visão Eu vou dar por ser uma dose de informação Eu sou aquele cara encaçado com esperança Que bota fé no futuro das crianças O que que eu tenho? Nessa circunstância? Sente de vitória e fome de mudança Calma, vem na minha parceira, então vamos lá Cê é engraçadinha, vou te pôr no seu lugar Aí sabe o ó, você sabe eu sou sagaz É da dona da bruxa, cê é o satanás Olha eu que cê, meu amigo, não é piada Cê tá tipo seu barriga, eu tô te dando pancada Ô desgraçado, meu camarada Quando o seu tiver graça, o Kiko vai ter bola quadrada Esse hot foi pesado de fato Tu tá aí, vem comigo Você também, você também Aí, barulho de quem gostou das rimas do Sabuê Diferentemente, barulho de quem gostou das rimas de KMZ KMZ, 1 a 0 e quem terminou São os jogadores Quem ganha se endurecer E mesmo se o resto doer Você tem que se doar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E cê tem que se doar E mesmo se o resto doer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vou esquecer que tão no carro Você tem que ter gente Cê já tá ligado que o Kiko é consciente Aí está boa, eu tô ligado Que meu mano, cê é o Ben MC Que manda um trem bolado Bicho tá travado igual a sua mente Quando chega na batalha, cê dá para embriagado Cê me entende, cê já tá ligado Olha da risada, eu sei que cê acha engraçado Tá eu e você, esquece de quem tá ao redor Cê tá na leste, então olha, tô menor Mas não me olha com essa cara Afinal, sem maldade Eu não sei por que você me olhou Porque esse cara bem é fome Cê parece um capeta Não tô no café da manhã E ainda não almoçou Pelo amor de Deus, caralho Parar de rir que você não dá trabalho Cê parece o cara lá do pandangos Um espantalho Sem maldade Cê é teu pá, caralho Cê tá chines? Tá japonês? Acho que cê bebe tanto Já se dividou na quebrada Que vai entrar com o round 6 Mais algum pedido? Só que o ano tá aqui Tá falando pra caralho Vai virar de fundo Falou que eu não almozei Porque eu sou o chave Te mato e demonstrou Um sambuíche de presunto Tá entendendo? Cê falou do seu barriga Falou do satanás Aqui eu tô nem vendo Boa meu parceiro Você passa o veneno Falou satanás Eu te mato no fundo do tables Tá entendendo? Aqui nessa sessão Te mato eu Faço a demonstração Cê falou por que me olhou Não entende no repente O que o olho não vê O coração não sente Entende? Tudo isso é arte no repente Eu faço uma rima diferente Boa meu parceiro É cruel Tá devendo 14 meses de rima Em aluguel Tá bom? Agora eu falo Passa a rima Aqui é a Niquila Cê sabe que eu te junto Cê vai embora da vila Desculpa a rima cansa Eu te boto pra dormir Pra uma noite vizinhança Quem começa essas ideias Quem começa? KMZ começa? E aí DJ? Falei pro DJ Aê oita porra Esse é o paletite Ei, 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 ei Cê é um desgraçado, cê já tá ligado, eu vou te dizer, no primeiro round, quem falou de chave, se não me falha a memória, seu otário, foi você. Aí eu ri meu segundo round, acabou sua vez, desculpa, a rima é sagaz, tu tá rimando assim, tu te puxou o assunto e falou de satanás, tá entendendo? Eu sou bruxa do 71, vai se vir como natural, vai viver infame, tu tá rimando ou tá tendo um derrame? Nossa mano, para, eu tô tendo um derrame, eu sou especial, eu sou o seu Madruga, você é o senhor furtado, que é um retardado, que vivia roubando as cueca do varal. Não, não, já perdeu o filho, mas também parceiro sabe que a vida é intriga, você falou que eu sou o seu furtado, eu sou o Jair Mingo, eu te mato e ainda prefiro evitar a fadiga, tá bom? Eu falo, parça, eu tô com o levanto louco e agora eu cheguei para te matar, tá ligado meu parceiro, eu vou do Jair Mingo, eu te mandei uma carta com o celular. Minha mente tá twin, você já tá ligado, você é ruim, você falou de chave nessa base, não me falha a memória, eu levei do Chapolin, então cuidado com a bebida, você vai entender qual que é meu argumento. É comprovado pela ciência que ela é atalpilada do encolhimento. Aí meu parceiro, tá entendendo que agora o peço aqui nem é hispânico, quando é maluquear o Chapolin, então hoje vai perder, mas calma, não preenca o hispânico. Tá ligado, parça, que o bagulho é muito louco e agora eu te mato no vesc a mil, tamo na leste até onde existe a rio, eu sinto tua derrota na anteninha de vinil. Não preenca o hispânico, o mundo é gânico, cê é feio, cê deve ser satânico, olha você, cê não é gâmico, cê parece aquele cara do todo mundo em pânico. Tinha mais uma aqui nessa linha, mas já que tu falou que eu sou do todo mundo em pânico, tu rima mal, então tu quer uma mãozinha, cê tá entendendo? Agora eu falo lá que vai aqui, joga, quando eu te mato, eu te chuto, você desce a ladeira abaixo, no mundo em pânico, sai com a cadeira de roda. Então pode ser um pouco, que mesmo se eu tiver sem mão, eu te dou um reboco, eu rimo muito, cê rima pouco, é que eu sou sóbrio, você é louco, você tá rindo, você é tipo uma puta que pariu, cê é satânico. Não prêmios pânicos. Eu vou falar um bagulho, eu tô tentando fazer uma batalha, mas tá difícil, meu parceiro, relaxa, vou te dar o endereço que você vai encontrar um ótimo auspício, tá entendendo? Eu falo parceiro, me esqueci de dizer, esqueci o que só os loucos sabem, chá librau, mata a ilusão da terra, tá maluquíssimo. Aê, barulho que gostou das imas de KMZ, barulho que gostou das imas de Sabuá, Sabuá para a próxima. Aê, barulho que gostou das imas de KMZ, barulho que gostou das imas de KMZ.